Fala galera, eu sou o Brunotes, eu estou aqui agora com a conta do Agente XD Ontem eu fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês sobre novos aplicativos no PKXD Inclusive um aplicativo pra gente forçar o dia que a equipe do PKXD deveria ter adicionado aqui no jogo pra todo mundo, não só pra creator E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como tornar o mundo de dia, forçar o dia no PKXD de graça Mano, ainda tem um bônus aí que você deve acompanhar, esse bônus tá muito top Esse bônus é especial demais, então deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Bom galera, vocês estão vendo aqui que eu estou num mundo totalmente aberto, não estou em mundo privado de ninguém Estou num local cheio de casas e tem uma pessoa que vai gravar aqui junto comigo E eu vim aqui agora para o robozão e quem vai aparecer ao meu lado, do lado da ia é o Alvininos Alvininos, onde você está? Você está por aí perdido? Cadê você rapaz? Boa, lá vem ele pulando! Meu Deus do céu, Alvininos, tem um negócio, né? Você vai fazer alguma coisa com o Noilham? Você falou que na quarta-feira, né? Venha pra cá Alvininos, pra onde tem o minigame Fashion Star Bom galera, eu falei pra vocês que o bônus seria algo bem legal e já vou dizer o que é A gente além de forçar o dia aqui dentro do PK-XD, a gente vai deixar o mundo privado Lembra aquele bug que tinha no Fashion Star? Que a gente ficava com o mundo privado, mas era por alguns momentos, ficava um relógio Galera, agora tem um método de como você criar mundo privado por um período indeterminado Então vamos fazer um teste, Alvininos Bom, o passo que a gente vai fazer é o seguinte A gente precisa dar um salto no Fashion Star e ao mesmo tempo tocar na mochila Mas antes de fazer isso, é interessante que você já deixe selecionado aqui o veículo, galera, certo? Deixa selecionado, não precisa tocar em nada ainda Só deixa na guia aqui de veículo E agora vocês vão dar um salto aqui no Fashion Star e ao mesmo tempo toca na mochila Vamos lá Alvininos, uma, duas e meia aí Agora! Selecione qualquer veículo Estou com o meu veículo aqui agora, Alvininos colocou uma bicicleta Vamos esperar o Fashion Star entrar Olha só, tá noite aqui no PK-XD Vai carregar o Fashion Star, você está com o veículo E perceba que agora estamos de dia aqui no PK-XD, mano Automaticamente, quando você faz este bug, você fica de dia no jogo E cadê o Alvininos? O Alvininos chegou aqui ao meu lado e está com o seu texto bugado Agora voltou Perceba também que o bônus que eu falei pra vocês ia acontecer aqui no jogo Só que tem um detalhe, né? Infelizmente, não dá pra ver as casas do seu amigo A casa do seu amigo vai ficar invisível Mas a minha, ó Ai meu Deus, Alvininos, espera aí que eu vou voltar pra minha casa A sua casa, você vai conseguir ver Você consegue até entrar De boa aqui, ó Entrei na casa Eu saio da casa Olha que não tem tempo aqui, mano Pra gente sair deste mundo privado Ele ficou mundo privado por um período indeterminado Não tem aquele reloginho Não fica bugado o seu personagem Alvininos, agora eu vou te acompanhar Vem aqui, ó Vai pra frente da torre Pra porta da torre Vamos lá Vai pra porta da torre Porque eu quero que você me guie até a sua casa Galera, olha que doideira, ó A gente não consegue ver a casa do nosso amigo aqui no jogo Neste mundo privado Você consegue jogar com seu amigo em mundo privado Entretanto, você não consegue ver a casa dele Mas ele desaparecendo Mano, foi literalmente abduzido Vamos lá, Alvininos Mostre onde está a sua casa Ele está vendo a casa dele, ó Mas eu não consigo ver Ó, vamos seguindo E ele vai entrar dentro da casa dele Mano, do céu Olha só que coisa louca, galera Olha só o que vai acontecer Não estou vendo nada, mano Vai, Alvininos Vai, Alvininos E... Entra na casa Entra na casa Entra na casa Entra na casa Entrou Entrou e sumiu, ó Tá vendo, ó Eu estou aqui Não vejo, Alvininos Alvininos, agora sai da tua casa Pro pessoal ver que você... Ó, meu Deus, velho Você parece que fez um teletransporte de Goku pra cá Que é isso, velho? Teletransportou pra um local diferente aqui no PK-XD Galera, galera, galera Bruno, se você consegue chamar alguém pra este mundo privado Bom, bora fazer um teste agora Já que você agora aprendeu como fazer o G aqui dentro do PK-XD Agora vamos voltar pra noite, né, Alvininos? Porque se vocês voltarem pra aquele mundo que estava antes, as pessoas Ele volta pra o que estava Ele vai voltar literalmente pras casas, vão ser todas vistas E o mundo vai ficar noite de novo Como é que faz isso? Vem pra cá, Alvininos, pro Fashion Star Basta entrar aqui, ó No minigame O minigame vai carregar Presta atenção no que vai acontecer, galera Ó, tem um tempo aí passando 3, 2, 1 Agora, saca aí, ó Saca aí, ó Deu esta mensagem Este minigame está temporariamente desativado Tente novamente mais tarde Ok E agora Ficou noite de novo aqui no PK-XD E todas as casas estão de volta aqui pro mundo Agora, Alvininos Vamos fazer uma coisa Tem um detalhe Você, infelizmente, só consegue jogar em mundo privado com seu amigo Se ele fizer este bug junto com você Eu agora Eu vou entrar aqui, ó Alvininos, por gentileza Faça o bug e me convide pro seu mundo Vamos lá Vamos ver se acontece Se a gente consegue fazer um teletransporte Eu vou fechar o meu jogo E vou abrir de novo pra que o Alvininos faça o bug E tente me convidar pro mundo dele E vamos ver o que vai acontecer Vamos nessa Bom, galera Eu estou aqui agora Em outro servidor O Alvininos está fazendo o bug lá De criar o mundo privado Ele vai mandar uma solicitação pra mim Entrar em seu mundo Com um bug Vamos ver Se eu consigo entrar no servidor dele Bugando Sem ele criar o mundo privado Pelo telefone de Crayton Né, mano Então Vamos ver se chega a solicitação dele aqui Pra fazer uma visita Até agora Nada do Alvininos Mandar o convite Estou esperando aqui E nada dele chegar Vamos Alvininos Manda essa solicitação Ah, chegou Vamos ver Então clica aqui, galera O quê? Não acredito Ah, galera Olha só Alvininos mandou E perceba agora Que eu entrei no servidor dele Mas quando eu entro no servidor dele Ele sumiu Ele não está aqui Ele está num local bugado Fica aí, Alvininos Eu vou tentar agora, Alvininos Já que você me convidou pra esse servidor Eu vou tentar fazer o bug Nesse servidor que tu me convidou E ver se eu apareço aí Onde você está Bora fazer um teste Que loucura mesmo É como se estivesse Indo pra um terceiro mundo, velho Eu gostei disso Isso aqui está empolgante, hein Mano, se der certo Vai ser muito top É agora Ó, vou pegar um veículo aqui Qualquer E eu quero ver se eu vou encontrar Com Alvininos aí Nesse servidor Mano do céu É agora, galera Vamos lá Se isso der certo Vai ser muito da hora Ó, estou chegando, hein Vamos ver se está carregando aqui Está carregando Show de bola Entrei Será que eu vejo um Alvininos por aqui, velho? Alvininos, agora vai pra frente da torre aí, mano Vai pra frente da torre Cheguei aqui, ó Não tem ninguém no meu servidor Vai pra frente da torre Onde tem um portal Bora ver se a gente se encontra aqui Será, galera? Se isso der certo, velho Não acredito, velho Vamos ver se isso vai dar certo Até agora Nada Até agora Nada de Alvininos Eu estou na frente da torre Alvininos Nada ainda Eu acho que ele não está me vendo, galera Eu acho que eu não consigo vê-lo também Faço um teletransporte agora pra IA, Alvininos Lá pra o centro Da praça do Robozão Vamos pra lá Cheguei aqui na IA Será que ele aparece aqui? Mano, maninho e maninha É agora Não Até agora Nada Infelizmente não dá Alvininos, vamos fazer o seguinte agora Em conjunto Vamos entrar no Fashion Star de novo Pra desbugar Vamos ver se a gente se reencontra Vamos nessa Caraca, que loucura, mano Então tá carregando aqui, ó Seis Cinco Quatro Três Dois Um Agora, galera Ok Será que eu encontro com o Alvininos aqui? Será que eu me encontro com ele de novo aqui? Alvininos Estou aqui na praça Na IA Vem pra cá Vamos ver se você aparece aqui pra mim Meu Deus Eu não encontro o Alvininos Apareceu Ele apareceu aqui, ó Ah, que Mano Ele apareceu A gente Agora vamos tentar entrar naquele mundo de novo Privado Vamos lá E você Uma, duas e meia E já Agora Coloquei o skate Estou de skate Vamos Vamos Alvininos Falta poucos segundos Beleza É agora Vamos fazer o teste Bora ver se a gente volta pra lá Pro mundo privado Meu Deus do céu É agora, galera Uma, duas e meia E Ok Cadê ele? Chegou Que loucura, velho Bom, mas vocês entenderam Pra gente ir pro mesmo servidor Os dois tem que fazer o bug ao mesmo tempo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem ligados Que hoje é dia oficial de spoiler de PK-XD E a gente deve ter informações sobre o Homem Misterioso Nova atualização de Miraculous Completa 100% Porque essa daqui Eles deram só umas sobrinhas Com o Tic e o Pleg Mas a gente quer Miraculous Total E essas Akumas aqui Eu acho que são pontos estratégicos Pra grandes mudanças Valeu, galera Valeu, Avelinos Até a próxima E tchau 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 Tchau